sobre explorar se encantar conhecer o mundo e sobretudo a si mesma viajar é isso é se abrir para o novo e ser nova cada instante a cada olhar viajar é sobre se permitir sorrir chorar e se aventurar escolhemos ir escolhemos fazer as malas e partir escolhemos um roteiro e escolhemos um destino para chamar de nosso viver é isso é não esperar sentada a vida acontecer é caminhar mesmo sem saber ao certo aonde chegar e aí mesmo com medo certa de que é melhor do que ficar acreditando nisso fomos sozinhas apaixonadas pela natureza por aventura e pelo verbo viajar fomos atrás de paisagens para tirar o nosso fôlego para sentir os pés fora do chão a brisa no rosto o sal na pele as borboletas no estômago e sabe de uma coisa não precisamos ir longe nunca precisamos ir longe para nos deslumbrar sempre tem algo perto para ser explorado e admirado assim foi a poucos quilômetros da cidade maravilhosa na zona oeste do rio de janeiro que vivemos do mangue ao ar nos deixamos surpreender sorrir virar de ponta cabeça tentar algo completamente novo nos permitimos viver de verdade porque acreditamos que a felicidade está logo ali depois a zona de conforto viaje viva explore conheça mais do mundo dos outros e de você mesmo a vida é poesia é uma música que está sendo tocada aqui agora levante venha dançar com ela